Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta sexta-feira de calor em São Paulo. Enfim, voltou o verão e a temporada de balanço também bombando no mercado financeiro. E é assunto para Felipe Vilegas, estrategista aqui da casa, que quase sempre está aqui com a gente. 99,9% ele está aqui neste Papo Genial, toda sexta-feira conversando com a gente sobre o que está bombando no mercado de ações. Tudo bem, né Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Então vamos lá. Coronavírus ainda não saiu do radar. E essa semana rolou um susto aí porque os casos aumentaram, depois a OMS falou, não, veja bem, né, assim e tal. Como é que o mercado vê isso aí? É, Denise, foi uma sinalização bem ruim, porque o que acontece? A China, essa semana, mudou a metodologia de como ela, não sei se seria a palavra correta, mas contabiliza os casos de pessoas infectadas, de mortes, enfim. Então o que acontece? Antes dessa mudança de metodologia, o mercado se animou por quê? Os números de pessoas infectadas, a variação dia estava diminuindo. Então isso passou uma mensagem a princípio de que, olha, acho que as coisas estão agora mais controladas, né, o pior já passou. E aí vem essa bomba, foi um dia, não sei se, não me lembro agora se foi de quarta pra quinta, de terça pra quarta, mas enfim, o número de casos de pessoas infectadas subiu 15 mil, isso acabou assustando bastante, e a principal mensagem é a falta de transparência, né, de você não saber a atual situação do coronavírus na China e a gente sabe, né, isso é algo que vai impactar o PIB da China. E agora com essa falta de transparência, isso acaba deixando o investidor mais conservador. E isso deve ditar o rumo dos negócios nos próximos dias, semanas, enfim, até que se estabilisse. Ainda no cenário externo, fora coronavírus, saíram números importantes, né, da Europa, o que você achou? Exatamente, Denise, é outra coisa que ainda me preocupa. O que acontece? Saíram alguns dados, por exemplo, hoje saiu o PIB da Alemanha, dados da indústria, enfim, de diversos países na Europa, e foram dados antes do efeito coronavírus, ou seja, dados referentes a dezembro. Foram dados ruins, foram dados que mostram que ainda a economia global está numa época de um período de fragilidade. E, poxa, vão começar no mês que vem a sair os dados de janeiro já com o efeito coronavírus. E aí, o que vai acontecer? Então, é mais uma atenção aqui que eu reforço para os nossos investidores, para quem nos segue aqui no canal da Genial Investimentos, de que coronavírus e, pelo menos, o que a gente tem até o momento, de dados econômicos, macroeconômicos da Europa, são coisas que preocupam. Me preocupam, me deixo com a pulguinha atrás da orelha. Ah, Felipe, mas as bolsas não estão caindo tanto. Não estão caindo tanto porque a gente está num ambiente de juros baixos e bancos centrais injetando liquidez na economia. Isso lá na Europa. Em todo o mundo, praticamente. Estados Unidos, Europa, China, enfim. Então, bancos centrais atuando. Então, isso faz com que o investidor, ele não tenha escolha, então ele acaba indo para ações. Mas isso é algo que pode, o cenário pode se deteriorar no longo prazo. Então, 2020, que começou muito bem, pode nos trazer grandes surpresas, vamos ficar atentos. Falar em bancos centrais injetando recursos, me lembrou o fato do banco central ter colocado swaps cambiais, que vale uma venda de dólar no mercado futuro, para segurar um pouco o dólar que ontem estava bombando, com mais uma declaração polêmica do ministro Paulo Guedes. Isso. O dólar, acho que foi mais assunto na semana do que a própria Bolsa, do que o próprio Ibovespa. Todo mundo questionando aonde vai parar o dólar e qual que é a postura do banco central. Bom, o dólar atingiu, se não me engano, 4,38, mais ou menos... Durante o dia de quinta, né? É, essa semana acho que foi o ápice. O dólar comercial, o dólar turismo nem se fala, né? Já deve estar próximo aí dos 5 reais. O que aconteceu? O que motivou o dólar? Foram, no dia anterior, tanto o Paulo Guedes quanto o Campos Neto, que é presidente do banco central, eles disseram que esse nível de câmbio não incomoda eles, que é uma nova realidade do Brasil. Câmbio mais alto, favorece exportação e como o câmbio, o fator dólar, não está impactando a inflação, então eles estão deixando rolar, estão deixando as coisas acontecerem. Claro, o banco central atuou essa semana, atuou e sempre vai atuar quando ele verificar um tom especulativo. Então, quando ele sentir que o mercado está especulando ali, dólar, não é um movimento que está seguindo o cenário lá fora, ele vai fazer essa atuação. E aí vem a questão, né? E o dólar vai ficar nesse patamar? A princípio, eu acho que sim. Deve ficar agora, deve ser uma nova faixa para o dólar entre 4,20 a 4,50, contextualizando o novo cenário Brasil. O que é o novo cenário Brasil? Os dados econômicos Brasil, produção, varejo, PIB, ainda estão fracos. Enquanto os dados estiverem fracos, o gringo vai tirar dinheiro daqui. O gringo só vai voltar quando a economia brasileira dá sinais de firmeza, de que está crescendo com uma certa robustez. Aí ele volta. E por que ele está indo embora, Denise? Os juros estão muito baixos. Os juros estão muito baixos. Não vale mais a pena o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui no Brasil, como ele fazia no passado. Teve uma pergunta muito interessante que fizeram essa semana para mim. Felipe, no passado as coisas estavam todas bagunçadas aqui no Brasil e gringo vindo a rodo. Vindo bastante, desculpa o jargão aqui. Vindo bastante aqui para o Brasil. E agora que as coisas estão melhores, está todo mundo indo embora? Mas por quê? Ele vinha no passado não para investir em empresas. Ele vinha para comprar renda fixa aqui no Brasil. E agora acabou. Os juros altos, essa festa acabou. Então, esse é um outro dilema, Denise, que foi até uma matéria que saiu essa semana que percutiu bastante. Onde vão os juros brasileiros? Vai subir? Vai ficar onde está? Vai cair? Porque, enfim, é uma incógnita. Ninguém sabe. Por isso que eu acho que é interessante essa dinâmica, porque em 2019 foi um ano muito, digamos, previsível para saber onde o Banco Central ia atuar, se ele ia manter o juros, se ele ia baixar. 2020, não. Está tudo em aberto. O que ele tem que verificar? Lá fora, como estão as coisas? E se o dólar, a partir de qual momento, ele vai começar a impactar a inflação? Olha, ninguém sabe para onde vai o juro, mas vou colocar aqui na descrição. Conversa que eu tive com o nosso economista, José Marcio Camargo, que o palpite dele, com o conhecimento dele, a longa experiência dele, ele acha que cai de novo. Então, para você, de casa, poder assistir, vou deixar na descrição e também vou deixar na descrição do podcast, caso a pessoa esteja nos ouvindo aqui pelo podcast, entrevista com José Marcio Camargo. Vamos para a temporada de balanços? Bora. Tem coisa para caramba. Ó, teve Itaú e Banco do Brasil. Você gostou? Gostei, Denise. Apesar do mercado ter reagido mais positivamente para Itaú e menos para Banco do Brasil, gostei dos dois. Mas, repito, muita gente indagando o mercado cético com relação ao desempenho dos bancos em 2020. E a mensagem é, pode ser que banco não seja a melhor opção para 2020 quando você olha potencial de alta, valorização da ação. Mas, continua sendo uma boa empresa para você ser sócio e se você gosta de receber dividendos. Os bancos cortaram custos, eles fecharam centenas de agências, ou seja, eles estão fazendo todo um trabalho para reduzir custo e melhorar, sim, conseguir manter as suas margens. Margem é, tem a receita, o que sobra de lucro. Na minha opinião, eles estão fazendo a lição de casa como dá, não vai crescer como antes. Investir em branco era muito melhor no passado, mas, na minha opinião, ainda continua sendo uma boa opção para aquele investidor mais conservador, que quer investir em uma boa empresa e receber bons dividendos. Ótimo. Suzano. Suzano me surpreendeu. Ah, Suzano, Denise, é engraçado que no ano passado todo mundo estava meio que apostando na alta do dólar e para se proteger, Vale e Suzano eram duas empresas que o pessoal estava recomendando muito. Mas Suzano ficou muito para trás. Por quê? Os preços da celulose no mercado internacional, por conta de guerra comercial, acabaram caindo bastante. Então, o que ela fez? Ela acabou, Denise, fazendo um trabalho de redução dos estoques. Ela reduziu toda a produção dela, os estoques, por quê? Porque ofertando menos produto, se a demanda se mantém, os preços tendem a aumentar. E, poxa, parabéns. A Suzano conseguiu, ela fez isso muito bem agora no último trimestre de 2019. Claro, a gente sabe que ainda tem um impacto China, que deve impactar os balanços futuros de Suzano, mas eu vejo com bons olhos. Acho que a empresa está bem posicionada, adotando uma estratégia bacana. Pode, agora, não ser uma melhor opção, mas vamos manter ela no radar. JHSF. Deu show, Denise? É mesmo. Deu show. O resultado, assim, crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de geração de caixa e, principalmente, reduziu a sua dívida. Isso é muito importante, diminuiu a sua alavancagem. Então, é uma empresa ali que está se consolidando aí no mercado. Ela é uma empresa que tem diferentes áreas de atuação, né? Shoppings, parte de imobiliária. Tem até aeroporto. Fez o aeroporto recentemente. Então, assim, eu acho que olhando para 2020, né? Aquecimento da economia, esperando ali, é uma boa ação aí para estar se posicionado. Vou deixar na descrição também a entrevista que eu fiz com o Tiago, que é o presidente da JHSF. Está fazendo um super trabalho, parabéns a ele. Então, agora, tem o BMG. E esse aí não foi... Do lado negativo, Denise. É, que aconteceu. Infelizmente, BMG é uma empresa que eu acreditava bastante olhando para o cenário de 2020. Por quê? Eles ofertam muito crédito consignado. Então, as pessoas demandando por mais crédito, as pessoas se aposentando cada vez mais, né? Buscando agora se aposentar e até acesso a esse tipo de produto. Qual que é o grande problema? O resultado do quarto TRI não foi o que assustou. O que assustou, Denise, foi o guidance. Guidance são as metas da empresa para esse ano. E eles acabaram que disseram que, olha assim, a gente vai entregar esse resultado. Só que esse resultado que eles falaram que vão entregar agora é menos do que eles prometeram na época do IPO. Então, isso... Que foi ano passado, né? Exatamente. Que foi ano passado. Ou seja, eu te prometi uma coisa e agora eu não vou fazer, não vou entregar. A ação está sendo super penalizada até o momento, né? Sexta-feira, hoje, mais ou menos próximo da hora do almoço. Por conta disso. Transparência, Denise. Isso que está faltando. Então, é uma pena, tá? É um case que eu gostava, que eu acreditava, mas a gente tem que dar o braço a torcer. Falta de governança corporativa. Isso é péssimo. Então, no curto prazo, infelizmente, eu acho que eu vejo que as ações do BMG devam ficar pressionadas. E, gradativamente, voltando a entregar resultado e sendo mais transparente, eu espero que as coisas melhorem. E os em Minas? E os em Minas, uma pena, o mercado estava bastante confiante na divulgação dos dados de os em Minas, mas acabou sinalizando ainda fraqueza, Denise, reflexo da economia brasileira. Estava todo mundo ali na expectativa de um crescimento, ele veio, só que um pouco abaixo. Então, isso acabou decepcionando um pouquinho os investidores. Os em Minas, até o momento, também era uma ação que estava em baixa. Antes da gente ir para a agenda da semana que vem, que ainda tem balanço, né? Sim, temos. Mas antes eu queria falar um pouquinho daquela treta do IRB. Exato, Denise. Ótima pergunta para passar aqui para quem nos escuta e nos acompanha. O que acontece? Esquadra, que é uma gestora carioca, ela fez duas cartas, agora no mês de fevereiro, dizendo que eles não concordam com a metodologia, né? O modelo contábil que o IRB utiliza hoje para a divulgação dos resultados. Então, ele questiona muito o modelo de negócios e como esses dados estão sendo divulgados ao mercado. Conversei com o Eduardo Nishio, nosso analista aqui que acompanha o setor de financials. Ele não concorda totalmente com a esquadra, com o posicionamento, né? Que isso fez com que as ações da IRB despencassem. Ainda estão no movimento de baixa, questão de volatilidade. Mas, enfim. Conversei com o Nishio, Eduardo Nishio, nosso analista aqui de financials. Conversei com outras pessoas de mercado. Inclusive, houve um pronunciamento essa semana do Itaú. E o Itaú é o maior acionista de IRB. Exceto a esquadra, todos estão tranquilos com o IRB. Então, a gente acredita que a ação no curto prazo deva ficar volátil. Mas a IRB está tomando uma série de medidas para retomar a confiança. Vai contratar aí uma nova assessoria para questionar o balanço junto, para mostrar transparência. Então, eu acredito que, a médio prazo, as ações da IRB devem se recuperar. Já sai o balanço do IRB, não? Não, sai na semana que vem. Ah, então vamos para a agenda. Aproveita e vai. Vamos para a agenda aqui. Bem, na semana que vem, pessoal, vou pegar aqui as principais. Na dia 17, segunda-feira, nós temos a Multiplan, que administra shoppings. Dia 18, terça-feira, a IRB. No mesmo dia, a gente tem Engie Brasil e Fleury, que são duas queridinhas aqui do nosso público. Na quarta-feira, dia 19, Magazine Luiza também divulga, junto da Petrobras e a WEG. Então, são todas as empresas que o mercado gosta bastante. Dia 19, se eu não me engano, é quinta-feira ou não? Quarta-feira, acho. E dia 20, quinta-feira, a gente tem Raia Drogazil e Vale divulgando seus números. Ou seja, um time de peso aí divulgando seus dados de balanço na semana. Sexta que vem, você vem trabalhar? Sexta que vem, estamos aqui, firmes e forte. Sextou e carnavalizou, sexta que vem, mas você vem. Vem, não, quarta-feira. É, quarta-feira. Eu estou pensando na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, mercado abre a partir da uma hora da tarde. E você vem também. Vem também. Eu também. Obrigada, Felipe, e a você de casa. Muito obrigada por acompanhar o Papo Genial. Para quem está nos ouvindo no podcast, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.